Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou iniciar a revisão de 10 mil quilômetros da Yamaha Crosser seguindo sempre as orientações do manual do proprietário e o primeiro item que eu vou fazer será a troca de óleo e filtro de óleo o filtro de óleo fica aqui e o bujão de óleo, é um bujão 17, ele fica aqui embaixo só para constar aqui a quilometragem dela, lembrando que eu optei por não fazer não continuar com a garantia de fábrica e fazer agora as revisões em casa Bom, aqui para a gente fazer a troca de óleo, então eu vou, inicialmente aqui eu peguei uma chave catraca 17, como eu falei coloquei uma bacia aqui embaixo e vamos abrir aqui o dreno tá, lembrando que o ideal é você deixar o motor, fazer essa troca com o motor quente, com o motor aquecido para o óleo poder ficar um pouco mais fino e poder sair tudo direitinho, sair todo o óleo daí antes de drenar, eu só quero mostrar aqui para vocês que o óleo não baixou o lugar de inspeção, tá, para quem não sabe aferir o óleo da Crosser a gente tira aqui assim a vareta tira aqui o excesso, a gente despreza a primeira medida e o nível ele tem que ficar aqui, entre o mínimo e o máximo tem uns xzinhos aqui e aqui tem que ficar o nível do óleo para medir a gente coloca aqui só encosta assim encosta e tira ó dá para ver aí que o nível está mais ou menos no médio, tá, não está nem muito baixo e nem no máximo normal nesse período aí dos esses 5 mil quilômetros entre uma troca de óleo e outra eu não eu não completei em nenhum momento a moto ela está apoiada aqui no cavalete central a Crosser não vem de fábrica com o cavalete central quem tiver interesse em colocar um cavalete eu já tenho vídeo aí no canal mostrando como que faz a sua troca a coloração dele até que está razoável ainda ele está clarinho porque eu só abasteço a Crosser com álcool geralmente quando você utiliza gasolina aí o óleo ele fica mais escuro agora aqui onde tem o o filtro de óleo a gente vai utilizar uma chave 8 para soltar aqui sempre fazer um a soltura aqui de modo cruzado tanto a soltura quanto o aperto aqui tem o um oring de de vedação filtro uma molinha aqui depois eu tenho que olhar se no filtro novo tem essa mola ou não que eu ainda não verifiquei isso bom então o óleo já escoou bastante já fiz aqui a limpeza aqui da tampa do filtro de óleo estou aqui com o filtro de óleo novinho peça genuína e amarra está aí o código para quem tiver interesse dá uma pausa no vídeo aí anota o código peça original aqui também o oring de vedação do filtro de óleo está aqui também o código para quem precisa por isso que eu gosto de fazer as manutenções em casa porque filtro oring novo todo cuidado aqui todo capricho estou utilizando aqui o óleo também original e amarra o 1040 o mesmo óleo que eu utilizava na N-Marx é um óleo semi-sintético poderia utilizar outro óleo deixa eu ver aqui no manual qual que é a especificação do outro já falo para você na página então 8.1 no manual dela o óleo recomendado o 1040 que é o que eu estou utilizando ou 2050 o 2050 é um óleo bem mais barato na verdade ele é metade do preço desse estou aqui com a nota fiscal aqui são as coisas que eu comprei na Yamaha que eu vou depois fazer também vou trocar pastilha vou trocar outras coisinhas então aqui o semi-sintético eu paguei R$36,95 enquanto o outro custava R$17,90 o filtro o anel de borracha R$11,70 e o filtro de óleo R$12,40 então se quiser se economizar poderia economizar um pouco e colocar o outro óleo mineral comum mas eu acho bobagem porque o outro óleo a gente troca com R$3,000 e esse daqui a gente troca com R$5,000 então acaba compensando esse daqui o óleo semi-sintético tem uma qualidade que a gente sabe superior se você não for trocar o óleo o filtro de óleo a capacidade é um litro e caso você troque o filtro aí vai um litro e cem ó no visual ele parecia estar bom tá mas eu tirei ele tá já um pouco um pouco ressecado então aí a temperatura alta do motor faz com que ele resseque então a gente coloca ele aqui de novo o óleo novo colocar aqui o filtro com essa bolinha pra dentro aqui é bom a gente pegar um pouquinho de óleo óleo novo e passar aqui na borda tá aqui essa rosqueada inicial com a mão tem que sempre tomar bastante cuidado quando vai rosquear porque isso daqui é tudo de de alumínio é muito sensível tomar cuidado pra não espanar agora então é só a gente mandar o óleo novo aí pra dentro lembrando que são um litro e cem ml com a troca do filtro então eu já coloquei aqui no outro potinho cem ml pra poder colocar a quantidade certinha de óleo bom efetuado então aqui a troca do óleo o manual dela ainda diz que depois que você troca o óleo você deve testar a bomba de óleo pra ver se ela tá funcionando ok segundo o manual tem um parafuso de sangria deixa eu achar na página 6.17 do manual dela aqui tá mostrando onde o parafuso de sangria tem aqui a sonda lambda aqui tem os tubos os parafusos aqui as porcas né do escapamento e bem acima aqui da porca do escapamento do lado esquerdo tem o parafuso de sangria tá escuro aqui provavelmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês vocês vão pegar esse parafuso e ficar ali ó tá ali o a sonda o parafuso do escapamento aqui fazendo muita sombra e ali em cima tá o o parafusinho de drenagem aí segundo o manual dela o que deve ser feito você tira você tira aquele parafuso liga a moto até sair óleo lá em cima na hora que começar a sangrar óleo lá pra cima você desliga a moto e coloca o parafuso isso daí é pra você testar a bomba de a bomba de óleo dela pra ver se tá funcionando ou não como essa moto aqui é uma moto uma moto nova então funcionando perfeitamente tudo na necessidade do meu ponto de vista em fazer esse teste mas caso vocês queiram sabe onde que faz aí beleza o óleo trocado então com sucesso próximo item da revisão é a limpeza do filtro de ar no manual diz que a troca dele é só com 15 mil você troca antes caso ele esteja danificado então vamos verificar só mostrar aqui pra vocês eu tava esquecendo o nível do óleo aqui depois da troca tá aí o nível certinho aqui até o máximo com 1 litro 100 ml o compartimento do filtro de ar da crosta ele fica aqui já dei uma afrouxadinha aqui no parafuso aqui é tudo pra mim novidade eu nunca como eu disse eu nunca mexi nela assim muita coisa isso aqui você tem que tomar sempre cuidado para não quebrar puxar pra trás nessa capa aqui tem esse esse orifício aqui ele vai preso aqui então sempre tomar muito cuidado pra não quebrar isso daí bom agora que a gente tirou essa capa tem outros parafusos aqui que eu vou tirar pra poder ter acesso ao filtro de ar eu abri aqui eu tive acesso a caixa do filtro de ar eu tive uma grande surpresa em ver isso daqui toda essa sujeira aqui olha como tá sujo aqui todas as outras motos que eu tive toda vez que eu que eu ia fazer essa limpeza aqui nunca aconteceu isso com a crosta se ela é a primeira vez aqui tem um um dreno aqui atrás tem um dreninho e de tempos em tempos a gente tem que aqui ó tem que tirar ele fora tem um anel e aqui tem uma borracha que a gente tira ó ó esse daqui ó esse daqui é é normal tá não é nada de errado isso daqui nada mais é do que do que os vapores de óleo essas coisas que eles acabam subindo eles vêm propositalmente aqui pra pra essa caixa e aí você limpa você limpa periodicamente isso daqui você solta isso e aí você consegue limpar só que no meu ponto de vista isso daqui tá instalado numa posição errada tá porque o cavalete central da moto o cavalete desculpa o cavalete lateral dela ele toma a moto pra esse lado de cá né pro lado esquerdo e isso daqui tá pro lado direito então ou seja com a moto virada pra cá pro lado esquerdo isso daqui não vai ser drenado então o dreno deveria tá desse lado pra quando você colocar a moto no cavalete lateral e você tirar isso daqui todo esse líquido cair mas enfim é bom saber então que frequentemente tem que dar uma limpada isso daí bom aqui tá o o elemento aqui do filtro de ar aparentemente ainda realmente está em bom estado vamos tirar aqui vamos fazer uma uma limpeza e remontar e limpar por óbvio tudo isso daqui bom eu tô afastando aqui ó essa mangueirinha que é onde tem o retorno aqui desses gases de óleo só pra ver se não tá entupida nada essa mangueira ela sobe ela vem até a tampa de válvulas não sei se tá bem escuro lá não sei se vai dar pra enxergar eu acho que ali não dá pra ver não mas enfim eu garanto pra vocês aí que que essa essa mangueira ela vem até lá na tampa então os gases de óleo eles vêm aqui descem por aqui eles entram aqui no no filtro e eventualmente os gases eles são queimados juntos aqui na admissão é e esse líquido né que que fica aqui ele tem que ser drenado sempre por esse buraquinho aqui é o que eu penso a moto ela tá tá até pingando aqui ó a moto ela eu fiz a revisão de mil quilômetros e de cinco mil quilômetros na concessionária e agora a partir da de dez mil que eu optei por fazer em casa e eu eu não sei né eu não sei se isso daqui foi verificado na revisão de cinco mil se foi aberto né se foi olhado ou não então o filtro eu vou utilizar o mesmo ainda né dei uma batida nele tá limpo não tá sujo não vamos colocar ele aqui de novo e aí na próxima revisão na revisão de quinze mil conforme a orientação do manual a gente faz a a troca dele é não esqueci aqui de colocar essa essa mangueirinha que eu soltei ela tem uma braçadeirinha bem simples aqui ó é só soltar deixa escorrer aqui um pouquinho também ver se não tá entupida se não tá obstruída e segue o jogo ó aqui na caixa de filtro do ar tem aqui um como se fosse um dreno né mas só que ele é fechado ele não tem contato com a parte interna não sei talvez eu acredito que aqui antigamente pode ser que seria originalmente o dreno e aí resolveram passar lá pra trás mas faz muito mais sentido se realmente fosse aqui porque aí sim né você solta é o cavalete lateral pra cá e pronto vai começar a drenar aqui naturalmente então é isso pessoal esse aqui é o primeiro vídeo da revisão de 10 mil da Crosser em breve novidades aí mais vídeos aí dos demais itens aí que eu vou verificar tá bom um grande abraço a todos e até o próximo que eu vou Obrigado.